Eu sempre digo a vocês que até a eleição americana, todo esse processo eleitoral ser concluído, nós teremos muitas ameaças, muitos problemas, os ânimos exaltados e muitos eventos talvez fortes no mundo. Um deles que fica sempre em suspense é a possibilidade de um confronto entre Estados Unidos e a Rússia. Mas há quem diga que eles não são doidos de fazer isso porque ninguém vencerá num caso desse. Bem, a Rússia agora está convocando o embaixador dos Estados Unidos e lá na Rússia, né? Dizendo que americanos estão lutando, mercenários americanos, com a Ucrânia contra a Rússia na invasão ali de Kursk, uma região russa. E aí, olha só o que está acontecendo. O Vladimir Putin também está oferecendo residência do mesmo para quem quiser deixar o Ocidente. Mas tem algo nisso daí que eu quero falar com vocês. Então vamos aprofundar nos temas aqui. Eu peço a você que fique até o final, dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E todos os dias eu venho trazendo temas, atualizando as informações para vocês, tá bom? Então vamos lá, como eu gosto de mostrar na tela. Só antes eu tenho um recadinho rápido aqui. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bom, meus caros amigos, maior escalada, Rússia convoca embaixador dos Estados Unidos sobre mercenários americanos lutando com a Ucrânia. Então veja, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta terça-feira que convocou uma reunião com o vice-chefe da missão dos Estados Unidos, Stephanie Holmes, depois que uma empresa militar privada americana supostamente participou da recente incursão ucraniana na Rússia. Então olha só o que é que aconteceu, tem aquela foto ali, né, ó. De acordo com a Rússia hoje, ó, abre aspas. O diplomata foi emitido uma demarcação sobre o envolvimento de uma empresa militar privada americana na incursão de Kiev e na região de Kursk. Acho que é assim a pronúncia, né? E as ações provocativas de jornalistas americanos que entraram ilegalmente em território russo para cobrir o ataque transfronteiriço, fecha aspas, né? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia sugeriu na terça-feira que soldados americanos que participaram da incursão contradiz a administração Biden, que afirma que os Estados Unidos não foram envolvidos, né, nessas questões. Então é o que eles estão dizendo. A empresa privada militar dos Estados Unidos, que é a Forward Observation Group, postou imagens de seus combatentes em Kursk usando braçadeiras azuis usadas por tropas ucranianas que lutam contra a Rússia. Então tem as fotos aí, né, que foram postadas e isso acabou irritando demais Vladimir Putin e toda a cúpula, né, do Kremlin ali. Bom, além disso, o Kremlin manifestou preocupações sobre os jornalistas americanos que entraram em solo russo durante a Operação Kursk de Kiev. Então os jornalistas foram juntos, né, acompanhando o grupo de militares ucranianos pra fazer o jornalismo, tirar fotos e etc. E isso também irritou o Putin e sabe o que é que vai acontecer? Ele vai tentar prender os jornalistas. Ele alegou o seguinte, que entraram ilegalmente na região de Kursk para fornecer cobertura de propaganda, segundo ele, né, dos crimes cometidos pelo regime de Kiev. Essa é a acusação que ele faz aqui contra Kiev, né? Fecha aspas pra ele aí. Abre e fecha aspas. Moscou disse que, abre aspas, cidadãos dos Estados Unidos envolvidos nesses crimes enfrentarão as ações investigativas necessárias pelas agências competentes de acordo com o Código Penal da Federação Russa para garantir que sejam responsabilizados. Fecha aspas. Qualquer americano que lute ao lado de tropas ucranianas dentro da Rússia será tratado como se fosse um combatente inimigo, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Então, olha isso, né? Então, vai ser tratado como um combatente até mesmo os jornalistas, porque ele diz que, né, olha, vocês estão fazendo propaganda contra a Rússia, fazendo isso e etc. Então, serão presos. E aí, como que funciona? Eu acredito que serão capturados alguns jornalistas, vão ficar presos, e isso a Rússia usa como a moeda de troca, porque tem russos que também estão presos nos Estados Unidos, tem muito espião, né, e tal. E aí, eles fazem vira e mexe, aconteceu até recentemente, essas trocas de prisioneiros. Então, americanos que estão presos na Rússia são soltos, e russos que estão presos nos Estados Unidos são soltos, e fazem essa troca de prisioneiros. O governo de Putin, acusando os Estados Unidos de participar conscientemente da mais ousada incursão na Rússia. É uma enorme escalada que corre o risco de arrastar os Estados Unidos para um conflito global. Então, essa é a possibilidade, né? Então, você vê que acontece, sendo, essa acusação é uma acusação formal. Então, para Vladimir Putin, para a Rússia, os Estados Unidos participaram diretamente nessa invasão ali de Kursk. Então, é uma coisa que sempre fica por esse fio, né? Quem é que vai fazer algo primeiro. Bom, aí, o Vladimir Putin agora assinou um decreto diferenciado. Olha o que ele está fazendo. Rússia oferecerá residência temporária para pessoas que queiram escapar de valores liberais do Ocidente. Opa! Mas o que isso significa? O presidente russo Putin assinou um decreto ordenando a concessão facilitada e acelerada de vistos de residência permanente na Rússia para pessoas que queiram escapar de valores liberais do Ocidente e que queiram compartilhar dos valores tradicionais do país. Pelo texto, aqueles que queiram se mudar para a Rússia como parte desse programa terão de apresentar uma declaração na qual rejeitam políticas adotadas em seus países de origem que visam impor ideias neoliberais destrutivos às pessoas que vão contra os valores espirituais e morais tradicionais russos. Em conjunto, esse conjunto de valores está descrito em extensos documentos oficiais e abrangem desde o casamento, descrito sempre como entre o homem e a mulher, até a educação patriótica e a exaltação de símbolos nacionais. E segue a matéria. Nos últimos anos, o governo aprovou uma série de pautas de viés conservador, né? Como as leis contra a população LGBT e tem incentivado sua promoção no cenário externo, com o apoio de lideranças aliadas, como o premier húngaro Viktor Orbán. Bom, então hoje a pessoa que queira se mudar temporariamente para a Rússia precisa apresentar uma série de documentos, incluindo exames médicos, certificar de antecedentes criminais, declaração de que fala idioma russo e que tem conhecimento sobre história e sistema legal. Pelo novo decreto, os pedidos feitos dentro da nova regra ficam isentos da comprovação dos conhecimentos específicos. Então, ou seja, facilitou para todo mundo que queira ir para lá. A emissão dos vistos aos que buscam os valores tradicionais russos começa em setembro, né? E finalizando, a proposta de ampliar a concessão de vistos de residência a quem compartilha da visão do mundo promovida por Putin foi apresentada ao presidente por uma estudante italiana, Irene Cettini, em fevereiro, durante um evento em Moscou. Ainda segundo o decreto, a chancelaria russa apresentará em breve uma lista de países hostis ao ideário conservador defendido pelo Kremlin. Só que, gente, vamos lá. Só que tem uma pegadinha e é o que muitos caem, né? Os valores conservadores. É só você pensar no seguinte. É lógico que ele tem as coisas que ele acredita, ele defende e defende o país dele. E as agendas que hoje estão dentro dos Estados Unidos, dentro de muitas nações ocidentais que são orquestradas por pessoas que estão por trás das rotinas, ele não deixa entrar lá, né? Muitas dessas agendas aí. Agora, aí que tá uma pegadinha, né? Que tipo de conservadorismo é esse? Porque se nós vermos, por exemplo, quem a Rússia apoia? Nicolás Maduro, Cuba, o Irã, né? Coreia do Norte, e etc, e etc, e etc. Então, veja só. Até mesmo, eu acredito, os homens que forem, daqui a pouco, eu acredito. Eu não vi o decreto, se tem alguma coisa ali que promete, não, mas eu também não acredito. Mesmo prometendo no decreto, eu não acreditaria. Daqui a pouco os homens estão lá e são mandados para o conflito, para a linha de frente. Você acha que não? Talvez essa é uma das medidas, aquela pegadinha. Venho, venho, venho. E os homens vão ir. Daqui a pouco estão convocados, será? Não sei, né? Mas tudo é possível. Só que tem muita gente que cai nessa pegadinha da Rússia conservadora, de não sei o que lá, dos valores, né? Mas é só você olhar quem é apoiado para você entender o real pensamento. Então, ali tem uma mistura. Ela é um comunismo que tem por lá, que apoia todos esses países que praticam socialismo barra comunismo, inclusive o Brasil, e que ele mantém essas ideias, protegendo sua nação, o seu povo, com o que ele acredita, guardando os valores, sim, etc, né? E sem liberdade política. Então, é assim, não fale de política nesses países. Não fale. Não tem liberdade, não é? Agora, você deve falar assim, nossa, mas e a Rússia está assim e tal? Você está falando isso da Rússia? Só que em contrapartida tem as outras nações também. E muitas delas que fingem ser uma democracia, não é? E são tão ruins quanto esses países que todos sabem o que é. Vocês entenderam? Então, é só ver. Por exemplo, olha o que aconteceu com o Donald Trump. Uma democracia. Tentaram tirar a vida dele para ele não concorrer. Por quê? Qual era o intuito do cara? O cara que tentou contra a vida dele era tirar ele da corrida presidencial, não é? O que aconteceu no Brasil com o Jair Bolsonaro, com o Adélio Bispo, não é? Então, fala, ah, democracia, democracia, né? Mas também nós vemos tudo isso acontecer. Mas está aí, não é? Quem quiser ir, as portas agora estão abertas, né? Isso faz parte também desse conflito, gente, que está acontecendo. Então, vai ser facilitado uma coisa, dificultado outra. E tem as suas pegadinhas e etc. O que eu digo a vocês é que não fiquem emocionados. E sejam, não sejamos tietes de ninguém. Agora é bandeirinha de fulano, agora é bandeirinha de cicrano. No final, é o povo que sempre sofre. Eu digo sempre a vocês, não esperem soluções nessa terra. Quem vai dar a solução final é o Criador, é Deus, é o Senhor. É Ele que vai dar a solução final. Aparecerão pessoas boas, países que vão lutar realmente pela liberdade, etc. Mas não será o salvador da pátria, não vai ser que vai resolver todos os problemas, não vai ser a solução final. A solução será do Criador, tá bom? Bem, e a coisa ficando ainda pior nessa relação. O Kremlin disse que a OTAN e o Ocidente ajudaram a Ucrânia a fazer essa incursão contra a Rússia. Então, olha onde está. É uma acusação oficial que eles estão fazendo. Então, eles estão falando que a operação na região de Kursk também foi planejada com a participação da OTAN e de serviços especiais ocidentais. Assim como liderada pelos Estados Unidos, é o que eles estão dizendo. Então, veja, para vocês terem ideia do nível da coisa. Então, eles estão acusando oficialmente os Estados Unidos, a OTAN, de terem feito um ataque contra a Rússia. Isso é grave e o que pode levar Putin a tomar medidas drásticas, né? Vamos dizer assim. Então, veja, nós sempre estamos nesse fio que eu falo para vocês, né? É o fio da navalha, né? Nós estamos e sempre dependendo do que esses caras vão fazer. Vladimir Putin, eu acredito que ele não tomou ainda algumas outras medidas porque a eleição americana está aí. E eu acredito que ele vai esperar o resultado dessa eleição. Acredito, eu posso estar enganado. Mas que a coisa está feia, está feia. Mas deixa a sua opinião aqui, que é muito importante. Se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? E agora, como eu disse no início do vídeo, veja meu recado aí. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança e mesmo assim tinha o sonho de viajar para fora. E especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso, eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo. Do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. No início do ano, eu falava assim para vocês, olha, você tem que fazer diferente nesse ano para que você tenha resultados diferentes. E eu quero te dizer agora, o que você fez diferente nesses oito meses? Gente, o ano já vai acabar. Então, se você quer mudar o patamar da sua vida, não adianta fazer as mesmas coisas que você vem fazendo até hoje. Você tem que tentar algo diferente. Tentar e não desistir. Persistir. Foi isso que eu fiz na minha vida e que me trouxe essa liberdade, gente. Olha, foi uma das decisões que eu tomei na minha vida, que eu posso dizer que eu acredito que foi uma das melhores, porque me deu a liberdade. Essa é a palavra. E é isso que eu quero trazer para vocês. Clica no primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.